Então, hoje nós vamos iniciar a sessão da noite de hoje, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós teremos a Regina Rios, que vai falar sobre evangelização e educação do Espírito, tá bom? E mais antes, nós vamos ter a Gabriela falando da página jovem, Gabriela Mulê, que vai ler uma página rápido, né? E fazer alguns comentários. Boa noite, sejam bem-vindos. Gabriela, minha querida, você já pode fazer a sua leitura? Claro que sim, boa noite a todos e a todas. A leitura escolhida da noite de hoje, referente à página jovem, foi o capítulo 20 do livro Sinal Verde, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, cujo título é Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim, como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. A partir dessa leitura, nós podemos fazer uma reflexão acerca dos nossos comportamentos diante das nossas relações com nossos semelhantes. Se o seu obstáculo é a partir do embate entre opiniões com o seu próximo, que o amor incutido em suas ações seja a resposta para que se evitem confrontos. E junto com o amor, venha o perdão, a calma e a paciência. Se todos fôssemos iguais, mediante as opiniões, gostos, hábitos e escolhas, certamente não estaríamos juntos, porque é justamente essas diferenças que nos fazem sair da nossa zona de conforto e vivenciar novas experiências de vida. Mas para estarmos abertos a essas novas vivências, nós precisamos ser tolerantes com o que não é igual a mim. Então, tendo em vista que o ser humano necessita viver em sociedade como forma de sobrevivência e que, a partir do espiritismo, compreendemos que essas vivências durante as relações nos são apresentadas obstáculos a serem vencidos, então que saibamos reconhecer que, a partir das dificuldades, sempre há uma aprendizagem necessária para a nossa evolução moral e intelectual. No momento de raiva, a ira nos coloca palavras que não refletem o fato que estamos sentindo, mas exterioriza a desarmonia que nós estamos naquele momento. Que saibamos nos calar e esperar a poeira baixar para que evitemos falas que irão nos magoar e magoar nosso próximo sejam ditas. O perdão verdadeiro pode levar um tempo e que não sejamos hipócritas de dizer que perdoamos em nome de uma doutrina, quando, na verdade, por dentro estão cheios de raivas e mágoas. Saibamos ter paciência de esperar a poeira baixar para olharmos com mais clareza a situação e, desta forma, praticarmos o verdadeiro perdão que Jesus nos ensinou. Essas foram as reflexões que eu gostaria de trazer na noite de hoje e, com isso, também gostaria de fazer um convite a todos os jovens presentes nessa sessão ou, se alguém estiver aqui ouvindo e conhecer algum jovem que esteja interessado em se aprofundar na doutrina espírita, a Mocidade Espírita Francisco de Paula ocorre todos os sábados, de 5 às 7h30 da noite, neste momento virtualmente, através da plataforma Zoom, com jovens entre 11 e 26 anos. Lá a gente vai ter a oportunidade de estudar mais a doutrina espírita, mas também mostrar a nossa autonomia, montando estudos, mostrando a nossa capacidade, que, mesmo jovens carnalmente falando, nós somos muito comprometidos e responsáveis com a doutrina. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Muito obrigada. Então, estamos todos convidados para participarmos da Mocidade virtualmente. Então, agora, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa... dar início à nossa sessão da noite de hoje, pedindo, então, à Ângela para ler uma página, para fazermos a ambientação. E, logo em seguida, a gente vai passar para a prece. Tá bom? Ângela, por favor. Bom, boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo, talvez, determinados interesses do sacerdócio, asseguravam que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os Espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o Mestre dos Mestres confabulando com duas entidades egresas na esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos dos infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no tabu. Não vemos qualquer demonstração diabólica e, sim, dois Espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, silenciar as nossas mentes. vamos nos imaginar dentro da casa de Francisco de Paula, na nossa querida congregação, que muito em breve irá nos acolher fisicamente. Então, vamos dentro dos nossos lares, nosso ambiente, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, aos nossos guias protetores, nossos amigos espirituais, pedindo a eles a bênção, a proteção para cada um de nós. e vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus querido, Jesus amigo, Mestre amado e Senhor nosso, aqui estamos, Jesus, humildemente a vos pedir a vossa bênção, a vossa paz, a vossa luz, Senhor. Que esta luz bendita possa se espargir por todos os lugares, por todos os lares, Senhor. Principalmente aqueles onde ainda campeiam a aflição, a tristeza, a amargura, onde falta o pão, Senhor. Que todos eles possam ser abençoados, terem as suas esperanças renovadas, Senhor. E que o auxílio possa chegar até esses irmãos. Que os nossos lares também possam ser muito abençoados, com muita luz divina, retirando todos os miasmas e interferências, trazendo a paz, a alegria, a harmonia, Senhor, a fé e a esperança. Ficai conosco, Jesus, agora e sempre. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Então, pedindo agora a nossa irmã Márcia para ler um trecho do Evangelho. Márcia, por favor, querida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, no capítulo 17, a parábola do semeador. Item 5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse, então, muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim, aquele que semeia saiu a semear. E, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes cem por um, outras sessenta e outras trinta. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos 1, a nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, agora, nós vamos passar a palavra à nossa amiga, à nossa irmã, Regina Rio. Regina, que Deus te abençoe. Bom, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. E nós vamos falar sobre a evangelização. Então, a parábola do semeador mostra bem o que é evangelizar. Evangelizar vem a semear no coração de cada um e de todos a boa nova. A boa nova trazida por Jesus. E que boa nova é essa? Que boa notícia é essa que Jesus nos traz? A primeira grande boa notícia para todos nós é que Deus é pai de amor, justiça e caridade. então ele é justo e bom. Então, cai por terra aquele Deus malvado, aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune, aquele Deus em que era impossível se amar, era temido, mas não amado. Então, cai por terra, como também cai por terra aquele Deus que premia, não é? Então, aquele Deus que se você fizer tudo muito certinho, você vai ser premiado, o que também não acontece, porque quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós sabemos, maior é a nossa responsabilidade e dever de agir de acordo com as leis divinas, não é? E a outra grande boa nova que Jesus vem trazer é o amor. Ele vem nos dizer o seguinte, por pior que estejam as coisas, por mais triste seja a situação que você está passando, por mais difícil que ela seja, o caminho é o amor. Por mais alegre que você esteja, por mais feliz que você esteja na vida, por mais realizado que você esteja na sua vida, não se desvie do caminho do amor, porque o caminho é o amor. E o Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que Jesus é a face da misericórdia de Deus por nós. Então, Jesus foi o amor que encarnou entre nós para deixar de ser simplesmente um sentimento e passar a ser um verbo, porque quando ele passa a ser um verbo, ele passa a ser ação. Então, é este amor que transcende o sentimento e passa para as ações do nosso dia a dia. independente de como estejamos, porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele deixa muito claro que o caminho é o amor. E evangelizar, nós podemos dizer que é semear. Semear, como a gente falou no coração, de cada um, para que isso se espalhe para todos. e semear, ele inclui também esperar, porque o fruto, ele não aparece como mágica, não é? Então, semear é saber também esperar, cuidar desse solo, cuidar de cada movimento para se poder chegar ao fruto. Por que que Jesus fala tanto do fruto? porque dentro de cada fruto existe o que? A semente. E assim, ela vai dar o que? Novos frutos. E aí, realmente, dependendo de cada um, porque nós somos únicos, não é? Como a Gabriela falou, a grande maravilha da criação é a diversidade, porque isso não significa que são opostos, nós somos complementares. O que falta em um, tem em outro, tem no outro, e assim a gente vai aprendendo e aí a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver. Por isso que é muito triste quando a gente vê discriminação, preconceito, porque isso está atrasando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Em vez de aprender com as diferenças, nós estamos fazendo aquilo que não devíamos. Saímos do caminho do amor e partimos para um caminho que não vai ser fácil para nós. evangelizar é ter essa certeza que esse fruto está ali, ele vai um dia crescer, mas a gente tem que cuidar. E como nós somos diferentes, cada um, a gente ainda traz dentro de nós mesmos, do nosso coração, os diferentes tipos de solo. Então, para algumas coisas que nós já adquirimos em vidas passadas, nós já temos um solo que já frutifica. Então, eu já dou frutos nesse sentido. Mas, para outros, eu ainda tenho aquela preguiça. Então, eu começo, às vezes, muito entusiasmada. E aí, quando eu vejo que, para cuidar do fruto, vai dar um trabalho, vou ter que revolver terra, vou ter que adubar, vou ter que cuidar. Se chover, às vezes, vou ter que cobrir. é tanto trabalho que aí eu desisto. Porque eu não tenho uma coisa que se chama motivação. Quando eu estou motivado, é diferente de eu estar entusiasmado. Entusiasmo passa, a motivação não. Porque eu vou ter sempre o que me alimenta para que eu siga em frente. Então, por isso, é tão importante a gente olhar para o evangelho e ver ali no evangelho essas lições que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Porque é muito ruim quando olhamos para o evangelho e vemos nele um livro místico ou uma receita de bolo. Então, nós deturpamos tudo o que está ali. Não é? E aí, nós queremos nos enquadrar e nós perdemos a nossa autonomia, a nossa individualidade que é o que vai colaborando um com o outro. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente vai ter decepções, nós vamos ter tudo isso, mas eu conheço as leis divinas, eu pratico o amor. Meu querido, você está aqui para aprender. Às vezes, o que você precisa é realmente como ela falou, a paciência. Então, vamos botar esse amor? Porque amor é uma coisa que não gasta. Quanto mais eu uso o amor, mais ele se multiplica e mais eu fico cercada por ele. Então, isso é uma coisa muito legal, a gente não precisa ter medo de amar. Nós ainda temos medo de amar, né? É como se o amor fosse se gastar, como se fosse faltar. E, pelo contrário, quanto mais a gente ama, mais ele existe. Então, o evangelho é esse convite, né? Não tenham medo, não tenham receio. Vamos lá, vamos colocar esse amor, não é para todos. Então, a Sandra Borba, ela fala para a gente, é uma coisa muito interessante, que o principal caráter do evangelho é essa ação transformadora que ele opera no homem através da educação. mas essa educação que é voltada para a formação do homem de bem. E ela fala que o único título que Jesus aceitou foi o de mestre. Porque ele era, sim, um pedagogo por excelência. Jesus, ele nos ensinou a conhecer, né? Isso está em João 8, 32, quando ele fala conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele nos ensinou a fazer. em Lucas 10, 28, faze isso e viverás. Ele nos ensinou a conviver, fazei aos outros e gostarias que eles vos fizessem. Mateus 7, 12, nos ensinou a ser, sede perfeitos, que está em Mateus 5, 48, mas que Lucas, ele fala, sede misericordiosos. coloque o seu coração na dor daqueles que caminham com você. E aí a gente vai caminhando pelo amor. Mas, sobretudo, gente, a gente nunca pode esquecer que Jesus, ele vivenciou cada coisa que ele ensinou para nós. Ele não só ensinava através da palavra, ele realmente vivenciava. Então, quando a gente fala em evangelização, nós sendo espíritas, a gente vai ter que falar, conversar sobre a evangelização espírita, não é? E a gente sabe que a melhor época para se começar a evangelização é logo na infância, porque é quando o espírito está mais propício para receber coisas novas e a gente e poder juntar isso à sua bagagem e já ir melhorando, aparando algumas das suas arestas. Então, a gente sabe disso, mas poucos ainda levam seus filhos para a evangelização. Então, essa é a proposta da gente, falar um pouquinho sobre essa evangelização. Então, o que é a evangelização espírita? Então, a evangelização espírita, ela tem o evangelho como base, como base para quê? Para o desenvolvimento do sentimento, da consciência moral, do amor fraterno. E ela tem a doutrina espírita como base para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da razão, que é aí a fé raciocinada, não é? Não cabe mais nos dias de hoje nós termos a fé cega. Então, isso também nos ajuda a conhecer melhor o evangelho. Então, é uma proposta de educação, como falou a Gabriela no início, que vai conduzir o homem à autonomia intelectual e moral. Por quê? Porque ele vai saber reconhecer por si mesmo as leis divinas. Então, isso vai ajudar nessa formação do homem de bem pelo seu aperfeiçoamento moral, ético, afetivo, intelectual e social. Durante muito tempo, o aspecto até afetivo ficou como uma coisa menor. O intelecto era tudo. Nós estamos entrando realmente no novembro. em que, em todos os lugares, todos os estudos, se fala sobre o afeto, sobre o sentimento. Então, a gente vai ver que o afeto como sentimento, ele leva, desde criança, a desenvolvermos a empatia, a desenvolvermos a solidariedade, a fraternidade. sermos críticos no sentido positivo e não naquele sentido de sempre apontar o dedo para o outro, de acusadores. Críticos no sentido de ter uma visão esclarecida, mas não de acusadores. Então, como é importante o afeto? E a gente estudando na evangelização, no grupo de evangelização, uma das evangelizadoras levantou uma questão que eu achei muito legal, que ela falou assim, sim, mas quando o afeto vira verbo, afetar, eu afeto a vida de todos que convivem comigo. Então, como eu uso o meu afeto para afetar positivamente a vida dos outros e trazer para eles essa autoestima que é tão necessária, porque nós somos filhos de Deus. Por que temos baixa estima? Por que que muitos dizem assim, ah, eu não sou nada, eu sou isso, eu sou aquilo? Gente, você é filho de Deus, imagina o pai ouvindo isso, deve dizer, meu Deus, o que que é isso? Não é? Você é meu filho, você tem a semente divina dentro de você. Por isso, Jesus, quando mandou os apóstolos para evangelizar, o que que ele falou? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ele falou isso para que eles lembrassem que a luz está dentro deles. Ele sempre disse que saber isso, porque senão, quem é que vai levar essa luz? Quem é que vai trazer esse gol e vai fazer isso? Então, a gente tem que pensar bastante sobre a nossa responsabilidade. Não é? Então, a gente vai ter que a evangelização ela vai promover então o quê? O encontro, a integração de nós conosco mesmo. Não é? Por quê? Eu vou olhar para mim. quando eu olho para mim como amor eu vou ter o meu autoconhecimento e eu vou ser capaz de fazer a minha reforma íntima. Não foi para isso que eu reencarnei? Não foi para crescer? E aí eu tenho essa possibilidade. Mas eu me integro também com o próximo, aprendendo o quê? O valor do respeito, do compartilhar, da colaboração, do conviver, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, da compaixão. E quando eu me integro comigo e com o próximo eu estou com Deus. Eu me envolvo nessa criação. Eu faço parte, eu pertenço a essa criação. E aí só isso já me fortalece muito. Me ajuda muito a seguir. Então é importante que a gente trabalhe isso. Não é? Então você, a evangelização, ela oferece essa oportunidade de nós nos percebermos como homem integral, crítico, consciente, participativo. Somos herdeiros de nós mesmos. Então nós temos a capacidade de mudar. Nós somos cidadãos do universo, agentes de transformação do nosso meio. Estamos caminhando evolutivamente. Então, se eu me vejo com uma baixa autoestima, se eu não me lembro que eu sou filho de Deus, que eu tenho em mim a semente divina, que tipo de ação eu vou ter no meu meio? Eu vou ser uma pessoa ativa ou vou ser uma pessoa passiva? Ou eu vou ser como aquele que recebe com alegria a palavra, mas eu não tenho raiz? Então aquilo se perde. Ou você é aquele que recebo entre espinhos e aí eu deixo que a palavra se sufoco. Então, é importante a gente pensar no nosso papel aqui nessa reencarnação. Eu sempre brinco que fé é uma parceria, da mesma forma que eu confio em Deus, que eu sei que os amigos espirituais estão ali, eles também me olham e dizem assim, você está aí também, viu? E aí, vamos lá? Então tem que ter essa parceria. Então, Guilherme Ribeiro, ele falava, eduque-se o homem e teremos uma terra verdadeiramente transformada e feliz. E aí a gente lembra aqui que educação ela vai além de instrução, está certo? Instrução é uma parte da educação, instrução é aquilo que vem de fora para dentro, através dos livros, através do conhecimento oral, através de professores, de mestres, não é? Mas a educação, educar é tirar de dentro para fora, é colocar à luz o que nós trazemos dentro de nós para ser burilado, para se somar com a instrução e aí se tornar verbo que é o fazer. Então, hoje na evangelização é o pensar, o sentir e o fazer. Cabeça, coração e mãos. Porque se alguma dessas coisas faltar, nós estamos faltando alguma coisa para a gente poder realmente realizar o que aqui nós viemos fazer. Então, o César Braga Said, ele fala que evangelizar à luz do espiritismo é colocar o evangelizando para pensar e repensar sobre a sua própria vida, para que entendam que a reencarnação não é mera passagem, é sim uma oportunidade preciosa de trabalho, aprendizagem e crescimento espiritual. E o Francisco Tinsen, ele fala que para construirmos o futuro é necessário dignificar o presente com conhecimento, com amor e trabalho. e como eu já disse hoje de manhã, volto a repetir agora, nós estamos aqui dignificando o presente, porque o presente que se apresenta é a pandemia. Poderíamos estar todos em casa, fazendo qualquer coisa, mas estamos reunidos, estamos continuando o trabalho, o trabalho não parou, a casa espírita não parou, saudade de abraço, de beijo, nossa, eu então sou beijoqueira, adoro abraçar aos outros, estou com muita saudade, mas só de poder o trabalho continuar, todas as evangelizações estão trabalhando, Gabriela acabou de falar isso aqui, não é? Então, a casa está trabalhando, os grupos de estudo estão continuando, então vamos ver, vamos dignificar esse presente, porque é isso que se apresenta, ou vamos fazer como entusiasta? agora não pode ir, agora não, presencialmente não pode, acabou, como acabou, gente? Estamos aqui, não estamos reunidos, todos ligados nesse amor, não é? Nessa confiança, olhando um olhinho no outro, que coisa bonita, revendo tanta gente bacana, então, vamos dignificar o presente, porque aí nós vamos ter um futuro. E isso, eu achei essa frase muito interessante, com conhecimento, com amor e trabalho. E por isso que a gente fala que como é importante evangelizar, que evangelizar, ela é o oposto de catequizar, né? Catequizar é impor crenças, conceitos que devem ser aceitos sem questionamentos. mas a gente sabe que o desenvolvimento humano, ele não ocorre de forma determinista, nem uniforme e muito menos passiva. Porque nós somos espíritos, qual é a nossa mola mestre? Não é a vontade? Então, imagina alguém querer abrir a nossa cabeça e colocar alguma coisa lá dentro, então não cabe, então evangelizar não é isso, porque Jesus não fazia isso, ele sentava no meio do povo e conversava. Ele buscava um lugar para estar ali com todo mundo. Quando as mães chegaram com as crianças, disseram, não, 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 vai atrapalhar, ele falou, de jeito nenhum, faz favor, deixe que venham a mim as criancinhas e não as imbeçais. Por quê? Como é que a gente chega aqui como espírito, reencarnado, como crianças? Jesus foi criança e durante a infância dele ele obedecia aos pais. Então, era a importância de ser criança, gente, importância da família junto, não é? Então, a gente lembra sempre disso, vamos anotar, isso aí era para ser anotado, evangelizar é educar o espírito imortal, porque a vida não começa no berço e não termina no mundo. Então, isso é muito importante. Como também é importante nos lembrarmos que educar não é castrar, por mais que o outro pense diferente da gente. Educar não é adestrar. Então, muita gente, quando vê as crianças na escola de evangelização, correndo para um lado e para o outro, fazendo bagunça, não sei o que, não sei o que lá, fica escandalizado. eu falo, meu Deus, são crianças, crianças saudáveis que chegam ali, eu estou morrendo de saudade, eu não posso nem falar muito, se eu choro, porque com uma florzinha, eu acabava a evangelização, o cabelo cheio de flor, o povo olhava para mim, e dizia, o que é isso? Todos os meus queridos, dá licença. E era uma coisa linda. Então, é isso, não é transformar o outro no que gostaríamos que ele fosse. Não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o outro, um jeito dele, também vai nos ensinar. Não é? Então, a gente tem que lembrar disso, e uma pergunta que também, às vezes, as pessoas fazem é, mas quando que eu levo o meu filho para a evangelização? Quando começa a evangelização? A evangelização começa, como diz o Lidiene, quando a pessoa descobre que está grávida. Descobriu a gravidez, os pais têm que começar a envolver com amor, com carinho, com harmonia, aquele espírito que está chegando. Porque a gente não sabe quem é esse espírito, não é? Pode ser um espírito muito ligado a nós, pode ser um espírito que está tendo essa oportunidade de reencarnar, e que nós dissemos, não, vem com a gente, vem, vem sim, vem com a gente, não é? Pode ser um espírito em que nós tenhamos dívidas com ele, pode ser um espírito que ele tenha dívida conosco. Então, olha só, gente, quando a gente envolve esse espírito que está chegando, em amor, em harmonia, no culto do evangelho no lar, vendo boas palestras, ouvindo boa música, mesmo que esse espírito seja um espírito que venha com uma bagagem grande, não é? Para poder, algumas arestas bem pontudinhas, ele vai perceber esse aconchego e ele vai dizer, ah, senhor, obrigada, eita, mundo bom, não é? Que coisa boa é poder estar aqui, não é? Em vez dele chegar com tanto medo, com tanto receio, ele já chega sendo evangelizado através do amor. Então, isso é muito importante, não é? Então, a gente sabe também que nós temos a evangelização de bebês. Qual é a ideia da evangelização de bebês? É o quê? Continuar esse processo de harmonia entre mãe e filho, não é? Porque, às vezes, a gente, quem é mãe aqui, não é? Quando aquela criança começa a berrar, 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 que não para de berrar, você olha e diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente, às vezes, precisa estar nessa harmonia. Então, nessa evangelização, a gente vai aprender a cantar, como segurar, como tocar. A gente vai desenvolvendo tudo isso, porque a gente só aprende a ser mãe quando é mãe, não é? Porque, por mais que a gente leia, por mais que a gente ouça as experiências, isso é muito próprio. Assim como o pai também, não é? Então, é muito importante a participação, e isso traz uma harmonia grande para a família. E a gente vem para aquele assunto que é, mas meu filho não quer ir para a evangelização. Não quer ir. Aí a gente pergunta, não é? Mas, olha só, o seu filho vai para a escola todo dia saltitante? Ou tem dia que você tem que botar o uniforme dele e dizer, meu filho, passe, passe, que tem aula. não é? Ele vai para o inglês saltitante, ele pode ir para o futebol saltitante, a menina pode ir também para o futebol, o menino pode ir para o balé saltitante, o cantão vai para onde? Mas isso é porque é o prazer deles. Quantas vezes você quer levar numa pecinha de teatro e ele quer ficar em casa no videogame? Aí você pega e diz, não, temos que ir ao teatro, afinal de contas você tem que ver outras coisas e você agarra e leva, não é? Então, assim, nem tudo que a criança quer, a gente vai permitir, mas a gente leva e a gente vai conversando, e a gente, criança que é legal, que é bacana, que ela vai gostar. Então, quando eu levar meu filho para a evangelização, eu tenho que ter também essa motivação. Então, eu posso ficar, posso ajudar, posso perguntar se precisa de ajuda, posso ir para o grupo de pais, eu tenho que passar para o meu filho que aquilo ali é bacana, é legal, vale a pena, porque se eu passo que aquilo ali é uma coisa chata, deixo na porta, e olho para o relógio, e vou embora e volto, não converso com ele sobre o que ele aprendeu, não trocamos ideias quando chegamos em casa, como é que vai ser? Fica difícil. E aí, a gente tem que ter, então, essa colaboração dos pais, né? E por isso, a ideia de, em outubro, fazer tantos estudos sobre evangelização, porque é o mês da criança, né? Então, para a gente poder trazer isso, Então, e evangelização, gente, não é só para criança, não, é para jovem, para nós, para mim da terceira idade, é para todo mundo, porque cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente amadurece, cada vez que a gente lida um com o outro, nós vamos nos evangelizando, né? Então, eu sempre falo que, durante o tempo que eu estou na escola de evangelização, que já tem alguns aninhos, eu aprendi muito mais do que eu pude levar, mas muito, mas muito, e lições, assim, preciosas, preciosas, sabe assim, de cair o queixo, você diz assim, meu Deus, que espírito é esse? Não é? Então, eu lembro até de uma historinha do Chico, que conta que o Chico, na cidade onde ele estava, tinha sempre um varredor de rua, que ele atravessava, ia lá, beijava a mão dele, abraçava, aí dizia assim para ele, mas Chico, toda vez que você vê esse homem, você vai lá falar com ele, mas da onde você conhece ele, Chico? Ele fala assim, eu não consigo resistir à luz desse espírito. Então, a gente também tem que olhar um para o outro, e lembrar que somos espíritos, e outra coisa que é muito importante também na evangelização, é que na nossa vida, não é? Nós vamos ter muitos sabores, nós vamos ter, pela própria vida material, nós vamos ter a passagem de entes queridos, nós vamos envelhecer, vamos abrir mão dos nossos trabalhos, não é? Vamos nos aposentar um dia, não vamos ter todos os salamaleques, e nós vamos ter isso. Mas isso vai abrindo também espaço, e o amor não tem distância. Então, o que a gente vê hoje, são pessoas, cobrando muito, de uma vida que é movimento, de uma vida que é impermanência. Mesmo conhecendo a doutrina espírita, mesmo conhecendo o evangelho, porque a gente não pratica a gente. Por isso que Jesus dizia, não é só ouvir, vocês têm que praticar as minhas palavras. E a gente ainda tem muita dificuldade. Então, o André Luiz, ele fala isso, que a educação religiosa genuína, interior, a educação espiritual, que nos prepara para a vida, para as dificuldades e desafios, para a impermanência da matéria, para a evolução espiritual, está faltando. Mas, depois de tudo que vocês ouviram até aqui, está faltando, ou a gente que desconhecia? Porque ouvindo sobre evangelização, ela está aí, está aí para todo mundo. Não é verdade? E por isso que é importante a gente falar sobre a evangelização. e a gente também tem que destacar que a criança e o jovem, para que ele entenda o que é ensinado, e mesmo nós. Conteúdo e vida têm que caminhar juntos. Então, não existe essa dissociação. Já voltamos a falar. Lá no início, o evangelho não é um livro místico, gente. Não é uma receita de bolo. Nem a doutrina espírita. Então, a gente tem que saber trazer isso para o nosso dia a dia. Poder esclarecer para todos, dentro das bases do evangelho e da doutrina espírita, os caminhos que podem se abrir para eles, porque é a escolha de cada um. A gente nunca vai ter uma receita para eles. Nós podemos ter caminhos, mas a escolha de conseguir vai ser sempre da pessoa. Então, a gente tem que também falar que a casa espírita, ela tem a evangelização como um dos seus pilares. Toda casa espírita tem que ter a evangelização como um dos seus pilares. porque, se não tem, a casa está meio à deriva. É fundamental que tenha. Então, é muito importante também a gente oferecer às nossas crianças e jovens um ambiente evangelizador. Por quê? A criança, o jovem que vai à casa espírita, ela tem que ver nas pessoas que trabalham na casa, que convivem na casa, amigos leais, que se preocupam com o bem-estar dela. Então, é muito importante nós atentarmos para a qualidade do acolhimento que damos aos evangelizantes. Porque é um discurso, se não fica um discurso vazio, não é? Eu falo em amor, eu falo em respeito, eu falo em Jesus, eu falo na Boa Nova, eu falo em reencarnação como uma oportunidade de novos rumos, e aí eu trato aquele evangelizando, principalmente o que é assistido, com preconceito, com indiferença. E aí, cadê o discurso batendo com a prática? Porque quando eu faço isso, eu esqueço que ele é um espírito. E mesmo que ele tenha necessidades materiais, como espírito, ele pode estar, ó, nos luz à nossa frente. Ele pode ter vindo exatamente para nos ensinar a humildade. Para nos deixar o egoísmo de lado. eles não estão ali só para receber coisas materiais, eles têm muito para trocar conosco. Então, a gente tem que mudar esse nosso olhar, né? E a Lúcia Moisés, que trabalha com evangelização, ela diz que quando a gente fala, hoje se fala muito em inclusão, não é? E muitas vezes, quando a gente fala em inclusão, a gente pensa em alguém que tem algum problema, né? Seja ele físico, seja ele emocional, seja ele mental, qualquer coisa. Mas, a gente esquece daquele que é socioeconomicamente, culturamente discriminado pelas desigualdades em que nós nos encontramos. Então, incluir é incluir a todos. Então, não cabe mais em nenhum lugar aquela evangelização que separa filhos de assistidos num dia e no horário, filhos de frequentadores, de médicos da casa, de trabalhadores num outro dia e num outro horário. Não cabe mais isso. Porque, imagina, Jesus ia a todos os lugares, gente. Jesus andava com todos aqueles que precisavam. E ele dizia claramente, não são os sãos que precisam de médico. Jesus nunca olhou para saber quem era você ou quem não era. Se você estava diante dele, estava disposto a essa mudança, esse passo, ele estava ali. Porque ele foi que disse, que eu achei muito engraçado, disse que Jesus era, se ele trabalhasse num RH, ele seria péssimo, porque os apóstolos todos, cada um tinha um problema, não é? Ele só botou todo o fato dele. Estava despedindo. Então, foi um preconceituoso, não é? Então, isso é uma coisa que é o nosso novo desafio. Então, a gente lembra que a evangelização não se improvisa, nos lembram sempre os benfeitores espirituais, não é? Pestalozzi sempre dizia que o amor é o eterno fundamento da educação e a gente sabe que semear exige muitas mãos. Não tenhamos a prepotência de achar que nós sozinhos vamos fazer. Então, são pessoas de boa vontade, determinadas, pacientes, cuidadosas, com conhecimento, responsabilidade, uma equipe fraterna, solidária, acolhedora, alegre, dinâmica, disciplinada, uma equipe trabalhando para Jesus. E nós temos isso hoje, eu falo com toda franqueza, com toda certeza, na Congregação Espírita Francisco de Paulo. São muitos corações, mas muitos que estão juntos trabalhando, não é? Então, são todos os departamentos da casa, da presidência, a cada... todos os departamentos, a funcionários da casa, todos, todos, não dá nem para citar nomes, porque teria que ter uma lista imensa. Então, assim, a todos. Isso é muito importante, e isso realmente enche o coração de alegria, porque a gente tem essa equipe enorme, não é? E nós temos o quê? A equipe espiritual. São duas equipes que trabalham, nós não... Pensa que vai cair, fica muito cansado, a equipe espiritual está lá e diz, vamos lá, levanta, vamos lá, aí acontece alguma coisa, está faltando um trabalhador, aí todo mundo senta, bota a mão na cabeça, daqui a pouco aparece uns 10. É muito interessante que a espiritualidade está sempre ali nos ajudando, então, nos coordenando, nos intuindo. Então, nós temos essas duas equipes, na casa hoje nós temos... cinco evangelizações, fora os trabalhos que ainda... temos vários eventos, em que nos congregamos a outras casas, temos... Então, o nosso trabalho de evangelização é sempre importante... Caí! Ainda bem que essa queda não machuca, porque idoso cair não é o problema, mas está tudo bem, gente, cair e voltei. Então, a gente tem que realmente agradecer a todos da casa, agradecer a espiritualidade muito, 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 é um trabalho muito bonito, que isso foi só uma amostra, uma pequena amostra que vocês conhecem. Procurem trazer seus filhos para a evangelização. Vamos, a mocidade, gente, olha, a mocidade está aí aberta para os jovens. Vamos levar, vamos conhecer, tá bom? Então, queria agradecer então a vocês pela... Está bem? Não sei se vai dar tempo que tinha um filhinho aí, não sei se dá tempo, Márcia, não sei se vai dar tempo ou não, mas, de qualquer forma, o recado está dado e... Eu vou passar. Conto com vocês, como a Gabriela também conta, viu, gente? Estamos todos juntos nessa. Está bem? Obrigada, boa noite. Eu vou passar o vídeo, tá bom, Regina? Dá tempo? Pode passar. Essa é a evangelização de Francisco de Paula. Nosso DIGI, Departamento de Infância e Juventude. Vamos mostrar um pouquinho dela para você. Pouco de Evangelização Espírita Eurípides Barzanupo. Todos os domingos, no mesmo horário da sessão pública, às 15h30. Evangelização Espírita Irmã Tereza, às 5ª-feiras, de 15 em 15 dias. É muito especial. É um tesouro que eu achei nessa caixinha. olha que lindo. E que tem um nome maravilhoso. Se chama Amizade. Evangelização Espírita Larga e Amor. Todos os domingos de manhã. Hoje, vamos começar a falar sobre um tema muito importante. A família. Vocês devem estar se perguntando, ah, professor, disso eu já sei tudo, afinal de contas, a gente está junto todo dia. O que mais tem para saber? Bom, todos nós sabemos bem o que é família. Mas você sabe qual é a sua verdadeira importância? o que mais tem é uma coisa Maria do Nazaré, todos os sábados à tarde, o que mais tem é um amizade. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia a visita da noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e vogasse, o pregador foi constrangido a seguir a lei. Acomodou-se como o prude para baixo do temporal nas cercanias da casuela-capé. Acomodou-se A Cidade Espírita Francisco de Paula Todos os sábados Às 17 horas Eu sou Jalda A Cidade Espírita Francisco de Paula E eu vou conversar com vocês Um pouquinho sobre o trecho do Evangelho Segundo Espiritismo Que eu acho que é bem relevante No momento atual que a gente está vivendo A Cidade Espírita Francisco de Paula Paz nos canos Mãos marcadas Três tonais Passadas Esquecendo Com a própria Norte Em um corpo cênico Rodrigo de Oliveira Grupo de teatro da congregação Ligado ao departamento espiritual Cada dia A vida nos pede prosseguir No rosto Na compreensão do amigo Na paciência da companheira Encontramos recursos de Deus Para não se instantar Nas dificuldades Ligado ao departamento Para aproveitar a vida Ligado ao departamento Ligado ao departamento Quando me sinto ferida Participamos de atividades Com outras congregações Eu brincava no terreiro Quando o rei me derrubou O seu sopro foi tão forte Que a casa se ia ver E olhei pela janela Pensando onde foi um sonho Mas lá estava ela Com todo o seu esplendor No horizonte imerso A estrela mais brilhante Que existe no universo O período que estamos vivendo Continuamos com todas as atividades Virtualmente Esperamos que você tenha gostado Dessa pequena mostra Seja Deus A Jesus E ao Francisco de Paula Conseguiram assistir? Tá, eu consegui Foi muito bom Seu trabalho maravilhoso Se Deus quiser Muito em breve Nós estaremos juntos com as crianças Tá bom? Muito bom Então agora nós vamos Passar para a nossa irradiação E logo em seguida O Francisco Será o boletim depois? Pode ser? Tá? Nós vamos fazer agora A irradiação E depois o Francisco Vai fazer a prece de encerramento E aí você faz A leitura do boletim da casa Tá bom? Então meus irmãos Mais uma vez Vamos fechar os nossos olhos Elevar o nosso pensamento a Deus A Jesus Que possamos desenvolver Fazer brotar Essa semente dentro de nós Para crescermos Porque estamos todos aqui encarnados Justamente Para crescermos Para brotarmos Então Graças a Deus A Jesus A Jesus A Francisco Que possamos nós Que possamos Aorir Nessa fonte bendita A tua paz A tua luz E que possamos Que possamos espargir Saúde Que haja respeito Senhor Muito obrigada Muito obrigada Jesus Por toda a amor Por toda a ajuda espiritual Estão sempre nos amparando E protegemos Obrigada Jesus Graças a Deus Damos como encerrados Os trabalhos da noite Os trabalhos da noite de hoje Pedindo aos irmãos Só dos minutinhos Para que a Márcia Faça a leitura Do boletim Márcia Boa noite Queridos Boa noite Eu queria falar rapidamente Sobre a campanha Do dia das crianças Está bom? A Regina Eu pensei que ela fosse Falar alguma coisa Mas as crianças Já estão recebendo Seus presentes São brinquedos São cestas básicas O kit de higiene E brevemente A gente vai publicar Quantas crianças Foram mais de 160 Crianças atendidas E foi uma coisa muito bonita E a gente vai prestar contas Evidentemente E vamos passar Para a campanha do Natal Que a gente quer entregar Para todos Aí são muitas crianças mesmo Na primeira semana de dezembro A outra coisa Que eu queria falar com vocês É lembrar Que lá no Lar de Francisco Os vovozinhos Estão com uma falta Está muito baixo O estoque de fralda geriátrica De tamanho G XG É G Da Big Fral Está bom? E por fim Uma pequena alteração Na inscrição Para os estudos Doutrinários Agora Quem quiser se inscrever Basta entrar lá no site Da congregação Que é o www.cfp.org.br E procurar lá no menu Pandemia Estudos à distância E aí procure lá Que vocês verão Um formulário Todos os cursos Que estão sendo realizados online Se inscreva E os dirigentes dos estudos Irão receber Irão receber A inscrição De cada um Tá bom? Era só isso Para a gente não se alongar demais Mas eu fiz questão De falar do Dia das Crianças Porque A gente está recebendo As fotos das crianças A gente não pode compartilhar Evidentemente Mas é Uma gracinha As crianças Muito obrigada A todos 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 E agora vamos fazer A campanha de Natal E entregar de qualquer forma E as mães também Estão pedindo Para agradecer A todos Né? Depois a gente vai Também trazer isso Mas Todas estão agradecendo Que bom Graças a Deus Obrigada Então está tudo Obrigada